Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções e RGA Engenharia, está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. A América vence a primeira do Mineiro e agora força o Atlético a vencer a segunda partida. O Ox 6 MMA realizado em Montes Claros com sucesso com o show da Academia TFT. Você vai conferir aqui no nosso momento esportivo. A primeira Copa Cosme Silva de futebol realizado pela comunidade de Camarinhas. Você vai conferir aqui todos os detalhes e os melhores momentos dos campeões. Realizado o segundo torneio CrossFit, o sucesso total e absoluto lá no shopping de Montes Claros. Nós convidamos o coach Márcio Oliveira e o vencedor Lúcius para a gente bater um papo e falar desse evento. Essas e outras notícias, agora no nosso momento esportivo. Foi realizado no shopping Montes Claros o segundo torneio Volvo CrossFit aqui em Montes Claros. Nós convidamos um dos organizadores, o Márcio Oliveira, o Massinho, para bater um papo conosco. E trouxe também o vencedor da categoria RXM. Vamos bater um papo e falar. Você vai conferir tudo aqui, a competição e muito mais. Massinho, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo. Dá boas-vindas aqui. Parabéns, Lúcius. Muito obrigado. Muito obrigado, Bão, pelo espaço aí. Está mostrando aí o nosso esporte CrossFit, né? Que é muito novo e algumas pessoas não conhecem ainda a modalidade. Então, fico muito agradecido. Lúcius, parabéns. Conta um pouco lá como é que foi o evento. Foi fácil ou não tem nada fácil no CrossFit, né? Obrigado. Não, é muito pelo contrário. No CrossFit, o que puder dificultar, vai acontecer. Vai ser, né? Vai dificultar. Na verdade, o CrossFit não tem rotina, né? E a rotina não é CrossFit. Exatamente. A gente trabalha, né? O CrossFit, ele é definido como movimentos funcionais. E nos torneios, nas competições, não é diferente, né? É verdade. Aproveitar e mandar um abraço para a minha amiga Leia Oliveira, jornalista. Ela que possibilitou o nosso acesso, a aproximação com o CrossFit. E é com ela que nós vamos abrir o nosso momento de entrevista. Vamos conferir um pouco da Leia falando. Então, jornalista metido a CrossFiteira, né? Mas não. Na verdade, eu já passei por vários esportes e o CrossFit foi o que mais me identifiquei. É um treinamento, Rubens, de alta intensidade e todo dia uma novidade, né? Eu acho que enquanto jornalista que não gosta de rotina, o CrossFit, eu apaixonei por ele, exatamente, por essa vida de rotina. Márcio, esse primeiro foi melhor do que o segundo ou a mesma coisa? O primeiro a gente realizou dentro do nosso espaço, né? Lá no box mesmo, que é na entrada ali do Mundo Esclaro Shopping. Foi um torneio bacana, tinha muita gente iniciando, né? Aconteceu ali em dezembro de 2015. Foi muito bacana, né? As pessoas conseguiram vivenciar aquele ambiente competitivo do CrossFit. O segundo a gente já deu um pouco mais de peso pro torneio. Então a gente realizou dentro do Mundo Esclaro Shopping, lá na Praça de Eventos. A gente trouxe coaches de fora, né? Lá do CrossFit Viçosa, que são parceiros meus. Trouxemos o Poeta do Ódio, que é uma figura marcante aí do CrossFit nacional. E com isso, o torneio ele ficou mais, como se diz, valorizado, né? Os atletas ficaram até mais ansiosos, né? O Lúcio está aqui, pode falar isso. Com todo esse glamour que o torneio ganhou. Então realmente foi muito melhor. Então vamos ver, então, o Poeta falando e depois ele animando a galera lá. Confira aí. Estamos no Mundo Esclaro Shopping, no segundo torneio de CrossFit. Vamos bater um papo agora com o Rodrigo, o Poeta do Ódio. Vamos bater um papo com ele, ele que está lançando o livro agora. Vamos bater um papo pra falar. Rodrigo, seja bem-vindo a Mundo Esclaro. O Ódio, explica pra gente o que é o Ódio e por que o Poeta do Ódio. O Ódio é um termo do CrossFit, W-O-D, que é Workout of the Day, que é o treino do dia. Então, a cada dia é um treino diferente e o termo que a gente usa é o Ódio. O Ódio do dia é esse. Esse cara é famoso, o Brasil inteiro, está aí rodando. Mundo também, né? Sai do Brasil também? É, não, eu acho que fora do Brasil, fora do Brasil não. Porque o objetivo dele é contar a história do CrossFit no Brasil. Passando o seu livro agora? Isso, que vai sair agora no meio do ano. Então ele viaja o Brasil inteiro contando a história do CrossFit pelo Brasil. Ô Lúcio, o seu parceiro foi quem? Foi o Renan. Renan. Ele não está aqui, teve compromisso. Conta um pouco como é que foi, como é que é o torneio? Bom, Rubens, foi uma coisa muito bacana. Foi o primeiro torneio que eu participei. Infelizmente, no primeiro torneio do boxe eu não pude comparecer. E esse foi em dupla. Então, eu e o Renan, nós fizemos uma parceria bacana. Nós montamos uma estratégia que nós conseguimos levá-la do primeiro até o último odd, até o último desafio. E foi uma estratégia que nós baseamos nos pontos fracos e fortes de cada um. Então, o CrossFit é isso. Acaba que um complementou o outro. Então segura aí que nós vamos para o intervalo comercial no próximo bloco. Você vai ver tudo isso que o Marcio está falando. porque nós fomos lá, eu e o nosso cinegrafista Elcio. E você vai conferir tudo agora depois do nosso intervalo.